A madrugada deste domingo, uma idosa morreu carbonizada no bairro Cristo Rei. Rafael Medeiros tem os detalhes pra você e compartilha a partir de agora aqui ó, no telão. Rafa. Pois é, Trindade, uma história muito triste que aconteceu ali no bairro Cristo Rei, aqui em Vazia Grande. Nós temos imagens que mostram aí o momento de desespero, tanto dos familiares como de vizinhos, que acabaram presenciando essa casa, pegando fogo. A casa foi totalmente destruída pelas chamas de uma idosa de 90 anos. Ela acabou morrendo carbonizada. Essa idosa, ela estava acamada, ela estava sob cuidados e ela acabou morrendo. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência pra gente ao vivo é o capitão Augusto, aqui do 2º Batalhão dos Bombeiros, que fica em Vazia Grande. Capitão, como que essa ocorrência chegou pros militares? Bom dia. Olá, bom dia. No domingo, dia 3 de julho de 2022, o Corpo de Bombeiros foi acionado pra uma ocorrência na rua Ubatuba, no bairro Cristo Rei, aqui em Vazia Grande, pra uma ocorrência de incêndio em residência. Segundo informações dos familiares do local, era uma casa com cinco pessoas e o fogo teria começado no quarto de uma senhora de 90 anos, que era a camada. No local, eles tentaram apagar o incêndio, fizeram aquele primeiro combate, não conseguiram. Foram até uma base da Polícia Militar próxima, que a polícia fez o contato junto ao Corpo de Bombeiros, o CIOSP, pra acionar a guarnição pra ir pro local. O Corpo de Bombeiros locou pro local com quatro viaturas, com nove militares, pra fazer todo esse trabalho de salvamento das pessoas ali e pra resgate das vítimas. Mas, infelizmente, a senhora de 90 anos veio a falecer, o fogo já tinha tomado a casa toda, então, infelizmente, ficou difícil pra fazer o salvamento dela. Uma filha dela também veio a se ferir, os pés dela, acho que tentando apagar o incêndio, tentando, andando descalço ela toda, veio a se ferir também. A guarnição utilizou três mil de água, conseguiu fazer o controle do incêndio e o fogo não se expandiu pra outros locais ali todos. Assim sendo, a guarnição ficou no local, né, pra fazer todo o trabalho de rescaldo e o trabalho de investigação da Polícia Civil, que foi no local, Polícia Militar e a Polícia Oficial Técnica, né, que também foi no local pra fazer toda a investigação, a perícia, pra verificar as causas do incêndio. Capitão, eram cinco pessoas que moravam ali na casa. No momento dessa ocorrência, do incêndio, haviam quantas pessoas ali? Cinco pessoas. Eram cinco pessoas que estavam lá na residência. Aí, como que a senhora é acamada? Acho que morava no quarto dela, estava sozinho, né? Então, assim, na hora que as outras ocupantes da casa vieram a perceber que a casa estava em chamas, né, o quarto já tinha tomado grandes proporções, né? Então, infelizmente, quanto mais rápido a senhora do Corpo de Bombeiros, né, por uma ocorrência dessa, mais rápido a gente consegue ir no local e fazer o controle, né, das chamas. Ela morreu carbonizada, essa idosa. Isso, a princípio, sim. Essa outra filha dela, ela chegou a ser socorrida? Chegou a ser socorrida, né, o Samu também esteve presente no local pra fazer os devidos cuidados, né, pra essa menina também. Capitão, só pra gente encerrar, queria que o senhor falasse algumas orientações em relação à ocorrência como essa, quando perceber um incêndio em casa, em algum cômodo, seja no ventilador ou na cozinha, qual que é a orientação pra população? Isso, é, em primeiro lugar, fazer todo o check-up dessa parte elétrica da casa, né, Então, chamar o eletricista pra ver se não tem a questão de fiação aberta, exposta. Também é importante não utilizar extensões, né, porque a pessoa faz aquele T ou extensão que isso vai aumentando a sobrecarga no sistema de energia. Também, se for uma pessoa religiosa, pra tomar cuidado com a questão de velas, né, no quarto, na hora de dormir, né, porque isso, à noite, a pessoa pode não perceber, mas pode gerar um incêndio. É, no mais, é bom, né, no local, assim, a pessoa ter um extintor, ter, né, algum preventivo, pra se tiver um princípio de incêndio, pode fazer todo o combate às chamas. Ali nessa ocorrência não se sabe ainda o que teria causado esse fogo, né? Ainda não. A polícia técnica esteve presente no local pra fazer todo o trabalho de perícia. Acredito que logo, logo vai ter o resultado, a gente vai saber quais foram as causas desse incêndio. Obrigado, capitão Augusto, por atender a nossa equipe ao vivo. São essas informações. Trindade, infelizmente, uma idosa de 90 anos, morta carbonizada no bairro Cristo Rei. As investigações continuam. Eu volto com você. Daqui a pouco tem mais ocorrências.